Terminou no fim da tarde dessa terça-feira a coletiva de imprensa sobre a operação Calígula. A ação foi desencadeada para cumprir mandados de busca e apreensão na casa e no consultório do médico investigado pela morte da mulher de 22 anos. O caso foi registrado no mês de setembro deste ano na BR-116 na zona rural de Manhã Sul. O delegado Felipe Ornelas e as delegadas Adeline Ribeiro e Thaís Orofino falaram sobre o caso na coletiva. A gente vai repercutir aqui. Pode balançar. Foram apreendidos alguns celulares, notebooks, arquivos de mídia justamente para a gente fazer a perícia nessas mídias, nesses dispositivos e aí sim a gente conseguir concluir as investigações. E daqui para frente nós aguardaremos a resposta que a perícia dará para a gente com relação a isso. E existem outras diligências a serem feitas. Ocorre que o procedimento corre o segredo de justiça. Então nós pedimos a colaboração de todos. A Polícia Civil continuará seguindo de forma muito criteriosa, com uma investigação, uma apuração muito rigorosa e imparcial. Portanto, outras diligências serão feitas no momento oportuno. A Polícia Civil de Minas Gerais já tem a causa-morte, mas essa é uma informação que no momento não pode ser repassada. Como eu disse, a apuração segue em segredo de justiça. Justamente que a gente precisa juntar todos os elementos, não apenas o laudo, a resposta do laudo, para a gente chegar a uma conclusão real. E justamente a partir do momento em que todos esses laudos ficarem prontos, pessoas que serão ouvidas ainda, a doutora Thais assumiu o caso recentemente e percebeu que ainda precisam ser realizadas novas diligências. Então a junção, esse conjunto probatório, que dará a resposta final para a gente. Então, vamos lá.